Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal do YouTube, mais um tutorial vídeo para vocês e mais uma especificação de um processador. Processador Intel Core 2 Quad K6600. Essenciais com a coleção de produtos com processador Intel Core antigo, o codinome a produtos com denominação anterior Caster Field, segmento vertical desktop, o número do processador EK6600 com litografia de 45 Nm. Suas especificações de desempenho com o número de núcleos são 4. A frequência baseada em processador é 2.40 GHz. O cache é 8 MBL2 de cache com velocidade do barramento de 1.066 MHz. Bom, TDP 105 Watt. Informações complementares, opções integradas disponíveis, ficha técnica e especificações de capsulamento e solquetes suportados LGA 775. Bom, o tamanho do pacote é 37.5 mm, o tamanho do núcleo de processamento é 286 mm, o número de transistores de núcleo de processamento é 582 mm. Tecnologias avançadas. Tecnologia da Intel Turbo Boost, não. Tecnologia da HT, não. Tecnologia de virtualização da Intel para VT, sim. Intel 64, sim. Conjunto de instruções, 64 bit. Estados ociosos, sim. Tecnologia da Unicad Intel Speed Step, sim. Comutação baseada na demanda da Intel, não. Tecnologia de monitoramento térmico, sim. Segurança e confiabilidade. 9 instruções da Intel, da AES, não. Intel, Trusted Execution Tecnologia, não. E bit de ativação de execução, sim. Esse é um processador Intel Core 2.4K 6600. Com cache de 8 MB, 2,40 GHz e o barramento frontal de 10,66 MHz. Tá bom? Espero que tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam no canal, compartilhem, pessoal. E até a próxima.